Jornal Hoje, oferecimento, linguiça Top Grill Bom Todo, quatro sabores deliciosos, experimenta que é top! Olá, boa tarde! A CPI da Covid vota hoje o relatório final sobre a atuação de autoridades na pandemia. O relator Renan Calheiros incluiu 13 nomes e os pedidos de indiciamento chegaram a 81. A comissão aprovou o pedido de quebra do sigilo telemático do presidente Bolsonaro, acusado por nove crimes, e aprovou de última hora o pedido de indiciamento do senador Luiz Carlos Heinze, que defendeu o uso de medicamentos sem eficácia para a Covid. E ainda, um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde mostra que quase metade das famílias com crianças menores de 5 anos passa por insegurança alimentar. A prévia da inflação de outubro é a maior para o mês desde 1995. O presidente Bolsonaro sanciona, sem vetos, o projeto que torna mais difícil a punição de políticos por falhas na administração pública. A ONU alerta. As promessas para reduzir as emissões de gases poluentes até 2030 não são suficientes para evitar um aquecimento global catastrófico. E a princesa Mako, do Japão, perde o status real depois de casar com um plebeu. O Jornal Hoje está começando. E a gente abre, indo diretamente para Brasília, onde está sendo realizada agora a sessão da CPI da Covid, marcada para discutir e votar o relatório final da comissão sobre as ações e omissões do governo federal na condução da pandemia. O relator, que é o senador Renan Calheiros, do MDB, aumentou para 81 o número de pedidos de indiciamento. Entre eles está o do presidente Jair Bolsonaro e o de três filhos do presidente também, de três dos seus filhos. A Joconda Brasil está acompanhando a sessão lá no Senado e conta em que pé a sessão está nesse momento. Joconda, boa tarde. Maju, boa tarde a você, uma boa tarde a todos. Os senadores estão discutindo o relatório de Renan... É com você, Maju. Obrigada, Renata. E ainda hoje, novas informações sobre a votação do relatório final da CPI da Covid. E o presidente Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que torna mais difícil a punição de políticos por falhas na administração pública. E a seguir, um estudo encomendado pelo Ministério da Saúde mostra que quase metade das famílias com crianças menores de cinco anos passa por insegurança alimentar. E a prévia da inflação de outubro é a maior para o mês desde 1995. Até já! E aqui no Brasil, quase metade das famílias com crianças menores de cinco anos passa por insegurança alimentar. Isso é o que revela um estudo inédito que foi encomendado pelo Ministério da Saúde. E segundo os pesquisadores, essa situação pode ser ainda pior. Com amor! A seguir, novas informações sobre a votação do relatório final da CPI da Covid. E o presidente Bolsonaro sancionou sem vetos o projeto que torna mais difícil a punição de políticos por falhas na administração pública. Até já! A arrecadação de impostos e outras receitas federais em setembro foi a maior para o mês em 27 anos. O valor arrecadado foi de pouco mais de 149 bilhões de reais. Um aumento de quase 13% em comparação com setembro do ano passado. Nos primeiros nove meses do ano, a arrecadação federal somou mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Também um recorde para o período entre janeiro e setembro. A Câmara dos Deputados pode votar hoje em plenário a proposta de emenda à Constituição que cria um limite para as despesas do governo federal com os chamados precatórios, que são aquelas ações judiciais contra as quais já não cabe mais recurso nenhum. O Arthur Bernardi está acompanhando a sessão lá em Brasília, Arthur Bernardi. Arthur, deputados já começaram aí a discutir esse texto? Boa tarde. Tudo bem, Manju. Boa tarde para você. Uma ótima tarde a todos. A sessão aqui no plenário da Câmara começou agora há pouco, por volta de duas horas da tarde. Tá. E o JH vai ficando por aqui para rever as reportagens exibidas hoje. Basta ir ao Globoplay, você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. E hoje foi meu último dia aqui no Jornal Hoje. Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia nesses últimos dois anos. Agradeço a equipe aqui do JH também. Foi muito bom estar ao seu lado na hora do almoço. Então a gente se vê no Fantástico no dia 21 de novembro. Obrigada, gente. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Jornal Hoje Oferecimento Linguiça Top Grill Bom Todo Quatro sabores deliciosos Experimenta que é top! T T T T T Obrigado.